Precisamos falar de saúde física. Oi gente, eu sou a Rosinelli, sou formada em educação física e sou cliente do Banco da Família há mais de 10 anos. Eu estou hoje aqui com a Michelle, que faz parte do projeto aqui do bairro Habitação. Hoje a Michelle vai demonstrar para vocês três exercícios práticos e bem simples que você pode estar fazendo na sua casa. Você que deseja perder calorias com qualidade, com saúde, a gente vai estar passando para vocês então essas três dicas bem importantes, bem fáceis de fazer. Vamos lá, Michelle? A gente vai fazer com esse exercício aqui para trabalhar a parte de abdômen, fortalecimento de abdômen. Então vai elevar as pernas, bem lá no alto, bem reta. Vai segurar nessa posição aqui em torno de 10 segundos, de 8 a 10 segundos. Vai descer até o meio, mesma coisa, de 8 a 10 segundos, segura lá. Desce até próximo do chão, um pouquinho mais, segura na posição de 8 a 10 segundos, trabalhando a respiração. Pode soltar. Agora a gente vai fazer também um agachamento, que também é para fortalecer o abdômen. Ele ajuda a trabalhar a postura, aquelas dores frequentes que a mulherada costuma sentir aí nas costas. Esses exercícios também é bom, contribui para aliviar essas dores. Então vai afastar um pouquinho as pernas, vai esticar os braços lá na frente, alinhado com o ombro. Vai agachar, fazer o agachamento. Segura na posição, os braços um pouquinho mais elevados, olhando para frente. Sempre cuidar a postura aqui, alinhado com o ombro. Segura por 30 segundos na posição. Também o flexão de braço, bem fácil de fazer. Os dois joelhinhos lá no chão, os pezinhos cruzados lá atrás. Vai afastar os braços um pouquinho. Eleva um pouquinho aqui o abdômen. Flexiona o braço. E segura na posição por 30 segundos. Pode voltar. São três exercícios de longa duração, mas de baixa intensidade. E ele aliado a uma caminhada ou uma corrida em torno de 15 a 20 minutos, vai contribuir bastante para a queima de calorias. Então fica essa aí a dica para o pessoal, para todos os clientes do Banco da Família. E desejando a todos aí que pratiquem atividade física de 3 a 5 vezes por semana. O ideal é em torno de 45 a 60 minutos de atividade física. Porque sabemos que o elixir da vida é o exercício físico. Sem ele, impossível ter qualidade de vida e saúde.